Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Está no ar Critica Brasil News, edição de domingo, com muita saudade de todos vocês. A gente deixou de apresentar esses dias, eu falei para vocês que eu estava num retiro, estava dentro do mato, com as energias recompostas, com as energias resgatadas, total, para passar as notícias para vocês. Vai esmagando no like, se inscrevendo aqui no canal e compartilhando o vídeo. Muito obrigado por sua audiência. Olha, eu queria falar para vocês, em primeiro lugar, da situação do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Todo mundo sabe que Ernesto Araújo, no comando do Itamaraty, no comando do Ministério das Relações Exteriores, foi um fracasso total. Fracasso com os Estados Unidos, fracasso com a Europa, fracasso com a China. O Ernesto Araújo fez um pandemônio no Itamaraty. Aliás, muita gente reclamava. Só quem apoiava ele mesmo era o filho do Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, que fazia parte, era líder da Câmara na parte de Relações Exteriores. Mas, ultimamente, o Ernesto Araújo perdeu a força, um desgaste muito grande. Ele, que é olavista, que estava lá, sob os cuidados de Olavo de Carvalho. E agora ele teve um embate, um embate entre o Senado e ele. Nós sabemos que a senadora Cátia Abreu é presidente da Comissão de Relações Exteriores e ela estava se referindo a Ernesto Araújo como uma pessoa incompetente, que não tinha o que fazer dentro das relações exteriores. O Ernesto Araújo começou a criticá-la e, de ontem para hoje, ele começou a falar contra a senadora Cátia Abreu e disse que ela tinha conversado com ele. E, dessa conversa, ela não teria tocado no assunto de vacinas, mas simplesmente na questão da situação do 5G. Segundo Ernesto Araújo, a Cátia Abreu disse o seguinte, ó, se você falar alguma coisa do 5G e levar isso adiante, o senhor será o rei do Senado, de acordo com ele. Mas o que esperar de Ernesto Araújo, que já fez inimizade com várias pessoas dos círculos políticos e também internacionais? Ernesto Araújo, ao comando do Itamaraty, fez briga com a Venezuela, fez briga com a Argentina, fez briga com os Estados Unidos, com o Biden, fez briga com a China. Ou seja, ele sempre defendeu muito o Eduardo Bolsonaro porque dizem que foi o Eduardo Bolsonaro que colocou ele lá. Todo mundo já sabe que quem indica os ministros do Bolsonaro são os filhos dele e não ele. Então, o Centrão agora está pedindo a cabeça do Ernesto Araújo. Ou sai ou o negócio não anda. Aí o que aconteceu? Uma proposta dentro do Senado é que eles barrem qualquer nomeação de assessores internacionais, de diplomatas ou de embaixadores. O Senado não vai aprovar nada, enquanto Bolsonaro não der a conta, não exonerar Ernesto Araújo. E aconteceu o seguinte, o Ernesto Araújo acusa a senadora de fazer lobby na China. Mas o que é fazer lobby, meu irmão? Ninguém faz lobby de países, as pessoas fazem lobby de empresas, não é? E a gente está cheio de lobista em todo lugar. Agora, qual é a herança que o Itamaraty deixou? O Itamaraty, que foi por muito tempo com o Celso Amorim, conhecidíssimo, que elevou ao nosso país a sexta economia do mundo, agora nós somos a décima quarta economia do mundo. Descemos muito nesse ranking. E agora é o seguinte, o Bolsonaro ofereceu, sabe quem? Como cabeça? Felipe Martins. Lembra do assessor Felipe Martins que, em entrevista, quando o Rodrigo Pacheco, o presidente do Senado, estava falando nas relações exteriores, o assessor do Bolsonaro estava lá atrás dele fazendo aquele famoso sinal, que foi considerado por muitos como sinal, não só de desrespeito, como se estivesse mandando alguém tomar lá, bem longe, mas principalmente porque ficou conhecido como sinal neonazista. E isso pegou muito mal. O Rodrigo Pacheco, que é presidente do Senado, mandou que a polícia legislativa investigasse o Felipe Martins. E agora o Bolsonaro, que é muito amigo do Ernesto Araújo, gosta do jeitão dele negativista, terraplanista, etc, etc, não está querendo dar conta dele. E ele ofereceu o seguinte, olha, eu dou a conta do assessor especial Felipe Martins, mas aí vocês não mexem com o Ernesto Araújo. Mas o Centrão diz, não, 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 o negócio está ruim, nós precisamos reatar a nossa diplomacia com vários outros. Inclusive, 300 diplomatas escreveram uma carta aberta contra o ministro das relações exteriores, Ernesto Araújo. O negócio ainda vai ter muita coisa para falar, mas o certo é que está quase certo que o Bolsonaro vai demitir o Ernesto Araújo por conta disso. Olha, gente, a CNN publicou uma informação sobre a cidade de Araraquara, em São Paulo, que não tem, desde ontem, nenhum morto. Não registrou nenhum número de mortes por Covid-19. Araraquara foi uma das primeiras cidades lá de São Paulo a decretar o lockdown. E, por conta disso, diminuiu muito a entrada de infectados dentro dos hospitais e também diminuiu, claro, o número de mortes. E aí, esse final de semana, chegaram a esse recorde negativo de mortes. Aliás, o prefeito de lá, o Edinho do PT, está sendo ameaçado pelo Facebook e por outros meios de redes de internet, ameaçado de morte. Teve gente que disse o seguinte, eu vou te encontrar, eu vou esfaqueá-lo. É o estado caótico que a gente se encontra. Nós sabemos que se fosse, lá no início, o Bolsonaro conversado com os governadores, com os prefeitos e verificado, olha, o que nós podemos fazer? Porque a gente sabe que o comércio sofre, principalmente o comércio pequeno, pequenos hotéis, vendas, e todo o camelô, as lojas pequenas, tudo sofre com lockdown. Mas era necessário ter visto isso antes. Nós tivemos muito tempo para combater a pandemia. E não há qualquer linha de sustentação do governo federal para as pequenas empresas, só para as grandes empresas. Olha, gente, vai esmagando no like, esse é o Critica Brasil, que fala a verdade do Enquenduê. Eu ainda estou em viagem, mas aí estou dando essa parada, consegui internet, porque eu estava dentro do mato mesmo para falar com vocês. Vocês lembram do Malafaia? O Malafaia que xingou o Supremo Tribunal Federal por ter colocado o presidente Lula como elegível? Novamente, ele vem nas suas redes sociais dizer que pegou o Covid e que está sendo tratado com o tratamento precoce que o Bolsonaro tanto preconizava, né? Que é o tratamento do kit cloroquina, azitromicina e a própria cloroquina. Mas enfim, ele falou isso, aí teve uma resposta. O ex-senador Roberto Requião disse o seguinte, sobre ele. Seria de bom ao vitre que o Malafaia expusesse seu laudo de exame, que revelou que ele está com Covid-19 publicamente. Se não, pode ficar a impressão de que é mais um show para desviar a atenção do tratamento sério, disse ele. Eu até quero falar o seguinte, o Malafaia sempre a favor do negacionismo, sempre levando a igreja dele para acreditar em loucura, sempre levando os fiéis para serem fanáticos que tudo obedecem a ele. Mas eu queria saber do Malafaia, se ele não saber desse tratamento tão milagroso, por que não levou para o irmão Lázaro, que morreu de Covid? Seria uma falta de humanidade não ter levado isso para lá? Não ter ligado, falado com o assessor? É muito complicado, gente. Vamos parar com bobagem. A gente sabe mesmo que a Covid pode pegar. Em muitas pessoas podem não acontecer nada, em outras pode acontecer a morte delas. A gente sabe que tudo depende também de uma série de fatores. O que o Malafaia está falando é o que está com Covid e está sendo tratado por esses medicamentos. Agora, o Roberto Requeu desafiou ele. Daí, Malafaia, para não dizer que você está mentindo, faça isso. Olha, gente, o menino, nem eu às vezes sei porque a iluminação está na minha cara aqui e fica difícil eu ler. O certo é que o Luciano Huck parece que desistiu de ser candidato. A gente está há quantos minutos aí, Moreno? É, 8 e 50. É. O Luciano Huck parece que desistiu. Segundo o jornalista Guilherme Amado, o Huck não quer mais ser candidato. O que tudo indica é que o Faustão, ele vai sair realmente da Globo, ele teve complicação de saúde e não vai mais apresentar o Domingão no Faustão. Aí a Globo já ofereceu o Domingão para o Huck. E é muita grana, muita coisa. E o Huck também, depois que o Lula entrou na parada, ficou assim, porra, será que eu vou? Porque todas as pesquisas indicam que ele estaria no paro também, mas que seria difícil vencer. Olha, gente, dia 14 de abril, o plenário do Supremo Tribunal Federal vai voltar, aliás, vai julgar aquele julgamento, aquela decisão do ministro Edson Fachin, que anulou todos os processos contra o ex-presidente Lula, porque disse que não havia competência do juiz Moro, nem competência da 13ª Vara de Curitiba. Ele anulou tudo. Só que a PGR, a Procuradoria-Geral da República, ela recorreu dizendo o seguinte, não tem que levar ao plenário. Nós, é inédito, nós, meros mortais, sabemos que a Suprema Corte foi dividida em duas turmas para votar certas coisas e que seria levado ao plenário, de acordo com a última reunião, o último acordo no Supremo Tribunal Federal, só levariam casos concernentes a deputados e senadores que tivessem foro privilegiado ou de presidente da República. Coisas do tipo, prende este, solta este, anula aquele, suspensão, nunca vi. Vai ser inédito no Brasil que a Suprema Corte, na segunda turma, tenha decidido uma coisa, como o Fachin decidiu, e tenha levado isso para o plenário. Não é normal. O que uma turma decide, está decidido. Não é uma questão de você levar. Não há essa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Já decidiu, está decidido. Mas a gente sabe, e aí isso evidencia, que isso é um julgamento político e não um julgamento jurídico, um julgamento realmente como seria. Porque o Lula é o Lula. Se fosse outra pessoa, jamais colocariam de novo para o plenário do Supremo Tribunal Federal. Não já está decidido? Aliás, o plenário vai decidir o quê? Se o que o Edson Fachin decidiu é ou não é? Mas a segunda turma já disse que o Moro é suspeito. Então, mesmo que a segunda turma vote contra o Fachin, que eu acho difícil votar, ainda assim, todo o processo contra o ex-presidente Lula estaria anulado. E isso foi muito inteligente do Gilmar Mendes colocar em pauta, porque havia essa possibilidade de ir no plenário, o plenário dizer, não, o que o Fachin decidiu não vamos ratificar. Aí, complicaria para o Lula. Só que a segunda turma já decidiu também que o juiz Moro é um juiz suspeito, ele perseguiu o presidente Lula, inventou um monte de coisa e junto com Dallagnol fizeram a maracutaia para prender o Lula. Então, o Supremo já votou na segunda turma. Esse julgamento seria o quê? Político, para falar mal? Porque não daria em nada. Essa é a verdade. Agora, gente, dizem nos corredores de Brasília que os militares, principalmente do clube militar e de outros órgãos, estariam articulando apoiar outro candidato que não Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro já está por aqui, colocou o nome dos militares na lama, a nome da Polícia Federal e eles não querem mais ser atrelados a isso. Porque se falou, liga toda a família do Bolsonaro, Renan Bolsonaro está sendo investigado pelo Ministério Público, Flávio Bolsonaro investigado, Eduardo Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, ou seja, a família Bolsonaro inteira. Uma vez os bolsominhos disseram o seguinte, ora, se o Lula tinha esse, este e aquele investigado, será que só ele era o artista? Só ele era o bonzinho? Do mesmo jeito perguntamos, será que só o Bolsonaro escapa da família toda? Isso é um caso a pensar. Critica Brasil, falando a verdade do em quem doer, amanhã a gente volta às 15h45 com Critica Brasil News. Grande abraço para vocês, fiquem com Deus, esmaga no like, se inscreva no canal e continue com a gente. Obrigado, boa noite.